Bom dia a todos, eu agradeço a presença de todos e naturalmente do Sr. Reitor da Universidade de França de Pessoa, o Sr. Saudado de Trigo. Nós tivemos aqui mais um exemplo de como é bom, num tempo em que muitas universidades por esse mundo fora são geridas por tecnocratas, ter uma universidade que é pensada e é dirigida por um académico e por um professor, porque a essência de uma universidade são os professores e os alunos numa relação dialética e felizmente nós temos a felicidade todos de trabalharmos, estudarmos e nos divertirmos também numa universidade com estas características que de quando em quando vão sendo raras. Eu estou aqui numa das tarefas mais difíceis da minha vida por várias razões, porque como é que se apresentam dos três ou quatro melhores pivôs de televisão do país? Por outro lado, como é que se apresenta um jornalista respeitado, estimado e profundamente credível, como foi dito aqui? E depois também tem aquela dificuldade, que essa é mais habitual, de como é que se fala de um amigo que admiramos. Eu vou dizer duas coisas muito básicas sobre o João Fernando Ramos, que talvez os alunos não saibam, uma é que é de facto muito jovem, nasceu em 1965 e tem uma particularidade, nasceu embevido do ar da serra, na Lousã. Escreveu dois livros e dos livros que escreveu são livros que têm muito a ver com uma paixão pelo movimento e um com uma particularidade que tem a ver com o Dakar e com a África, porque talvez os alunos não saibam, que o alter ego do João Fernando Ramos é ser piloto de automóveis, o que aliás ele é muito bem, piloto de ralis e não queiram imaginar o que é andar com ele a fazer do que o piloto. Dito isto, e antes de passar rapidamente a palavra, eu queria deixar-vos aqui, porque estamos num contexto de trabalho académico, uma impressão e uma nota mais particular que tem a ver até com a minha própria experiência de trabalho com o João Fernando Ramos, quando vou lá à RTP, tem muito a ver com isto. O João é um jornalista que tem uma relação de uma extrema intimidade com a Câmara e com o público e com os convidados e com os outros players que estão no estúdio, mas ao mesmo tempo essa espontaneidade não é encenada, mas é trabalhada e portanto o facto de ser trabalhada significa, para pegar aqui numa das muitas riquíssimas deixas que o senhor professor Salvador Trigo nos deixou, que ele está permanentemente, e já agora eu que também dirijo um teatro, que trabalho com várias coisas e ainda estou aqui um bocado sobre o efeito de um concerto absolutamente mítico de Bob Dylan, que acabou há bocado, e que simpatizou muito com o Porto, e onde o João também esteve, entre outras pessoas, a Doutora Nadine Trigo, etc. A verdade é que, na verdade é que o João, que não posso comparar ao Bob Dylan a não ser em talento, na profissão dele, tem a ver com uma outra coisa relacionada com o teatro que eu dirijo, que é com o circo e com o equilibrismo, porque o João faz muito este equilibrismo justamente entre a informação e a comunicação. E dito isto e pegando no nosso tema, eu perguntava como é que, a partir do nosso tópico, é pensar, dirigir e organizar um jornal nacional para o mundo, para todos os efeitos, porque o mundo é um infinito entre o local e o global, e por outro lado, pensar isso a partir do Porto, porque o Porto, sem clubismos à mistura, mas porque não, se necessário for também, o Porto é, como dizia o Miguel Veiga, um prestígio à procura de um caráter. Obrigado, Miguel Eduardo. Um dos três ou quatro melhores, deixa-me aqui numa situação complicada. É a minha opinião, é a minha opinião, e não é só a minha. Eu tenho um imenso prazer em trabalhar naquilo que gosto, estou na profissão que procurei, e vocês se acreditam no jornalismo, façam sempre isso, acreditem, lutem por isso, porque se tivermos talento e se o formos burilando, chegamos lá, e é bom chegar lá e podermos construir outros modelos e podermos comunicar de uma outra forma. O Jornal 2 é uma impossibilidade nos atuais modelos de informação. Explico-vos porquê. Primeiro tem 33 minutos. Normalmente eu queimo ali mais 3 minutos, que tenha 35 ou 36. Todos os espaços de informação, quando temos 3 canais de notícias em sinal aberto, tem horas, para falarmos da Venezuela precisamos de horas, para falarmos do acidente vascular do Casilhas precisamos de horas de dias. No Jornal 2 nós conseguimos entrevistar o Primeiro-Ministro em 6 minutos, ou o líder da oposição em 5, 6 minutos. Conseguimos ter uma análise política com o Eduardo, ou com um dos outros elementos do nosso alargado painel, em 4 minutos, 5 minutos. Isso é possível. É possível nós fazermos a informação mais concisa, mais focada. Se calhar percebe-se melhor. Dirmião, tudo bem, mas tu tens o privilégio de fazer isso no segundo canal, onde te é permitida uma outra liberdade. Parte é verdade. É-me permitida uma outra liberdade. Mas nós ainda não tivemos a coragem, nos diversos canais generalistas, de pensar que os noticiários deveriam ter 30 minutos, 35 minutos. Não precisam ter uma hora e meia, duas horas. Porque não há nada para dizer num noticiário de duas horas que interesse de uma ponta à outra. Há muitas notícias que nós achamos que são isso, notícias que não são nada disso. São fé diversas, são coisas muitas vezes que não estão devidamente aprofundadas, mas que nós especulamos durante horas e horas e horas e vamos adormecendo a opinião pública com os temas, com as imagens. Uma imagem violenta, como aquela que vimos agora da Venezuela, de um tanque a passar por cima de uma pessoa, se passar 300 vezes, tem o efeito que tem para todos nós. É mais uma imagem. E não é mais uma imagem. O peso de cada uma desses momentos, se nós o banalizarmos, é profundamente alterado. E esse não é o nosso papel como jornalistas. O Jornal 2 tem o desafio de pegar nos dois, três grandes temas do dia, que não são os temas da molhada, porque o nosso jornalismo é muito de molhada. E vocês percebem isso facilmente. Por manhã ligam o rádio, a Antena 1 e a TSF estão com o debate sobre a saúde. Os noticiários das televisões começam com o debate sobre a saúde. Os jornais na véspera já traziam uma coisinha qualquer sobre a saúde. E nós chegamos às oito da noite e estamos a dar a mesma notícia da manhã. Sendo que muitas vezes nós ainda não a percebemos, não a aprofundámos. Andamos, e falando sobre saúde, numa coisa que vai ser votada amanhã, a Lei de Bases da Saúde, andamos há semanas a falar na questão das parcerias público-privadas, o que é que é importante, o que é que não é importante. Nós fizemos as contas quando começou o debate. O que é que isto significa? Quais são os hospitais? Se eu vos perguntar agora de repente, não sei se vocês saberão quais são os hospitais neste momento geridos por empresas, o que é que isso significa para o orçamento de Estado. É esta desconstrução que é importante fazer no alinhamento do Jornal 2. Porque nós queremos que quem nos segue chegue às eleições do dia 26 ou às eleições de outubro e possa fazer uma escolha consciente e possa ser um cidadão informado e participativo. Não queremos gente adormecida com muitas imagens, com muitas musiquinhas, com muitos temas do dia que são apenas isso e que no dia a seguir significam que aquilo já passou, não interessa. Mas como é que aquilo acabou? Não sei, mas também não interessa. E nós vivemos muito nesse não interessa. Para nós há coisas que interessam e essas são fundamentais e essas são explicadas. Como é que nós fazemos isto? Tentamos ir ao fundo das questões. Se falamos de saúde, vamos fazer as contas. Vamos saber o que é que pensam os utilizadores, o que é que pensam os protagonistas, o que é que pensam os administradores. E trazemos-nos ao jornal. Porquê que nós temos que olhar só para... Quem são os comentadores? Ah, os comentadores é o Marques Mendes, é o Paulo Portas, é o não sei... Não, não são. Não, não são esses. Os comentadores são aqueles que estão ligados a cada um dos assuntos. E temos que os trazer. Ah, mas eles não são conhecidos. É pá, temos pena, mas eles sabem do assunto, não sabem. Ah, ok, então venham cá. Se eles sabem do assunto, são importantes. Se são conhecidos, é pá, um bocadinho melhor. Mas não é fundamental as pessoas serem conhecidas. O nosso painel é muito focado no Porto. E há uma coisa curiosa que prova a nossa tese desde o início, quando lançámos o jornal. O jornal é feito do Porto, mas não é um jornal do Porto. E a nossa audiência é maior em Lisboa do que no Porto, o que é uma curiosidade. O Jornal da Tarde, por exemplo, é feito no Porto e tem uma audiência 60-40 Norte-Sul. E as pessoas percebem, até pelo nosso sotaque, e isso deve estar, este país é um país de sotaques, percebem que é feito no Porto. O Jornal 2 também tem esse sotaque do Porto, e nós gostamos muito dele. Mas é muito seguido em Lisboa, o que é curioso. Do nosso painel têm saído pessoas para governos, para administrações de empresas, para universidades. E algumas delas, quando começaram a comentar, eram completamente desconhecidas. E agora custa-nos assim a pensar. Uma vez fui a um debate na Universidade Católica, para vocês se lembrarem de uma das pessoas, e falar exatamente do Jornal 2 na sua primeira encarnação. Esta é a segunda encarnação do Jornal 2. Nós já tivemos o Jornal há uns 10 anos, feito no Porto, ao fim de semana apenas. E a nossa ideia era essa, era termos massa crítica do centro e do norte do país, a vir à antena. E eu fui falar sobre esse jornal à Católica. E quem me convidou foi o professor Azareto Lopes, que eu convidei depois para ser nosso comentador. Ninguém o conhecia, e a primeira vez que ele lá foi, deve ter feito um comentário inteligente, porque ele é um homem inteligente. A segunda vez que lá foi, deve ter feito um comentário inteligente, porque é um homem inteligente. De repente foi ministro da Defesa, deixou de ser ministro da Defesa, há de voltar ao Jornal 2 daqui a uns tempos. E continuará a ser uma pessoa interessante que nós queremos ouvir. Eu não levo os comentadores para estar de acordo com eles, e já disse isso algumas vezes ao Eduardo, quando o convido. Eu não pergunto sequer o que é que eles pensam sobre o assunto. O que me importa é que eu traga alguém que ajude as pessoas a ter mais uma luz sobre aquele assunto. E isso é muito importante num país que é extremamente inclinado para a capital, e extremamente inclinado para um grupo muito pequeno, que, como diz o meu camarada Paulo Dentinho, a Corte de Lisboa, e ele é um dos elementos dessa Corte, porque está em Lisboa, foi diretor de informação, e está nesse pequeno grupo, que se desloca entre as diversas televisões e entre as diversas rádios, que escreve no JN, mesmo sendo um jornal do Porto, mas também consegue escrever no Público e no I e por aí adiante. E é um grupo muito, muito pequeno. E nós temos muito mais, mas muito mais. Muito mais. A massa crítica que existe no país é fantástica, e nós temos que ir a descobrir. Há muitos azeredos, há muitos outros. O Nuno Sovereiro Teixeira, por exemplo, teve um percurso idêntico. Ele veio a essa primeira encarnação do Jornal 2, por causa do curso de Defesa Nacional, em que veio conversar comigo e com a Fátima Torres, que apresentava esse jornal comigo nesse tempo, e nós achámos-lo interessantíssimo. E ele começou a vir e tem uma carreira que teria também, mesmo que não tivesse passado pela televisão. Mas foram pessoas que foram entrando neste circuito. Vocês vejam quem fala dos assuntos, dos mais diversos assuntos, nas televisões de notícias. E vão ter algumas surpresas. O Nuno Rogério, no outro dia, num incêndio de Notre-Dame, dizia que havia drones dos bombeiros a lançar pequenas quantidades de água em cima da catedral. Eu fiquei horrorizado. Não havia drones a lançar quantidades de água, porque não há drones que lançem água sobre coisa nenhuma. Era mentira. E ele afirmou várias vezes. Tivemos uma cena gaga com vários pseudoespecialistas a dizer porquê que não havia. O primeiro deles foi o Donald Trump, não é, sem sumidade. Porque é que não havia aviões a lançar água sobre a catedral. E alimentámos durante horas o debate à volta de aviões a lançar. Eu acho que era mais fácil bombardear aquilo. Se a ideia era deitar abaixo, facilmente o Macron mandaria dois miragens e resolvia o problema da catedral. Apagava o incêndio em dez minutos e ficaria muito bem na cena política internacional. Devo ironizar, mas, por exemplo, hoje, e eu tenho tido esse debate muito aceso dentro da RTP, hoje nós não sabemos o que está a acontecer na Venezuela, mas continuamos a dar notícias. Eu não sei o que é que está a acontecer na Venezuela. Eu ontem disse isto e na minha redação alto, e algumas pessoas ficaram ali, porque eu recebo 10 mil tweets da campanha de um dos lados desta guerra, e recebo outros 10 mil tweets da campanha do outro lado desta guerra, com imagens que eles dizem que são autênticas, e que isto está a acontecer e esta manifestação. Eu não consigo ter informação independente, porque o atual poder da Venezuela não deixa entrar os jornalistas, ou só deixa entrar alguns jornalistas, e o poder que se opõe ao atual poder também só trabalha com alguns jornalistas e só deixa entrar outros jornalistas. Quando se selecionam os jornalistas, para mim isto começa logo a ficar estranho. Mas nós vamos dando a informação. Nós estivemos ontem e anteontem, o dia todo, a dizer que havia um golpe de Estado e que o Maduro ia cair, e caía de Maduro, e Maduro de cair, e que havia bases militares tomadas, não sei o que, não sei o que mais. Chegámos ao final do dia ontem, percebemos, a ser verdade, o que o Maduro dizia, que não havia nenhuma base militar tomada, e que os comandantes militares que já estavam atrás, a não ser que fossem figuras de cera, e até podem ser, estavam ao lado do poder. E nós vivemos neste drama. Se calhar a peça que nós ontem fizemos para o Jornal 2, pode parecer uma peça estapafúrdia, mas nós dissemos isto, que um lado diz isto, o outro lado diz isto. O que é que nós sabemos? Pá, mais nada. Só sabemos o que os lados dizem. E nós temos essa obrigação. Temos a obrigação de não ter medo das palavras. O que é que estava a acontecer na Venezuela? É um golpe de Estado. Porque é um golpe de Estado. Há um movimento de militares, se olharmos para a definição de um golpe de Estado, o que estava a acontecer na Venezuela é um golpe de Estado. Mas é contra uma ditadura, é um movimento da liberdade. É pá, desculpem lá. É um golpe de Estado. Seja contra quem for, o Maduro não é um gajo recomendável. Claro que não. De todo. A minha opinião pessoal é que, derrubem lá o rapaz, já devia ter saído há muito tempo do poder. Agora, eu também não sei quem é o Guaidó. Não sei. Não consigo perceber. E as ligações que ele tem, nesta altura, deixam-me como pessoa, muitas dúvidas. Eu, como jornalista, tenho a obrigação de estar mais atento a tudo isso. E de passar a informação para as pessoas de forma clara, para que ninguém tome depois uma opinião que não é correta. E aí entramos na história da Carta de Amor, que se calhar foi a primeira fake news da história, não é? Se alguém precisou de, com simples água, disfarçar lágrimas, estava no primeiro dos enganos. E o jornalista não deve fazer esse papel. Não devemos, quando temos lágrimas, que sejam originais. E não devemos ter tempo de, não devemos ter medo das emoções e de as transmitir. Voltando ao jornal, é isto que eu penso um pouco e é a dúvida que instalamos nesta pequena equipa, que discute muito, eu, o Rui Sá, e a Sandra Sousa, e a Maria Costa Lima, discutimos muito e temos opiniões muito diferentes. E dessa diferença toda, procuramos sempre ter a luz. Eles olham para mim, porque quem tem a função depois de decidir no fim sou eu, mas muitas vezes, muitas vezes, a opinião que vinga não é a minha opinião, é a opinião que eles me ajudaram a perceber que era a mais lógica, a mais correta, porque cada um de nós vai recolhendo outras informações, tem outras sensibilidades. E o Jornal 2 também é isto, é uma equipa, pequena, coesa, mas que não pensa toda da mesma maneira. Pelo contrário, nós temos o orgulho de discordar uns dos outros e de procurar caminhos que não são sempre os caminhos que o pivoto defende, que o coordenador defende, por aí adiante. E isto acontece também, é válido com os convites. Quem é que vamos convidar? Epá, não, vamos convidar. O pastor Barroso, não, pá, não, 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 porquê? Epá, não, porque sim, não, não vamos convidar. Isto acontece todos os dias e procuramos sempre ter visões diferentes. Há um outro ponto deste jornal que é importante e que se tornou estruturante, que é o olhar que temos para as atividades culturais, não queria só chamar-lhe culturais, acho que sou muito mais do que isso. Nós temos todos os dias alguém que nos fala de algo que acontece no Porto, em Lisboa, em Faro, em Freixo de Espada à Cinta e nós tínhamos espaço para ter todos os dias dez sugestões. A nossa agenda para conseguirmos conversas, como nós chamamos conversas de cultura, é o mais difícil de gerir naquele jornal. E no início era o contrário, nós não conseguíamos encher a semana toda, íamos ligando às pessoas, é para haver live e agora só com a oferta que nós temos conseguimos ter excelentes ideias para cada um dos cinco dias da semana e os convidados certos. temos o orgulho de olhar para os principais teatros do país e perceberem que quando anunciam as programações, quando têm algo de relevante, nos procuram. Nós também os procuramos, obviamente, mas nos procuram. Todos os grandes discos são lançados no jornal com presenças normalmente dos autores ou à sexta-feira com Álvaro Costa ou durante a semana. Sejam discos de fado, de rock, de house, por aí adiante. Tentamos ter a música culta e adulta que o nosso público consome. diziam há pouco tempo, mas tu nunca tiveste ninguém de Kizomba, por acaso já tive. Mas eu acho que o nosso público não consome a Kizomba da RFM, consome outro tipo de música e fazemos alguma escolha a esse nível. Se calhar gosta mais de uma ópera do São Carlos ou do Coliseu do que de uma peça de teatro mais popular, mas também gosta dessa peça de teatro popular e procuramos fazer essa diferença. Esta presença forte da cultura e o desafio que é para nós, o ter a cultura levou a RTP2 a criar um outro programa que é o Folha de Sala que está logo a seguir ao jornal para onde nós canalizamos a informação. E se vocês virem o Folha de Sala vejam a intensíssima atividade cultural que há neste país, não só em Lisboa e no Porto, e que não tinha nenhum espaço na televisão. E acabou por ter este espaço na RTP2 porque nós começámos a desafiar e as pessoas se sentiram desafiadas e foram participando e foram trazendo essas ideias.